Eu sou o Emanuel Ricardo, sou da cidade de Diamantina, Minas Gerais, interior de Minas e faço parte de um ponto de cultura que é o Nascimento da Cidadania Cultural. Eu estou aqui através da cultura digital no Campus Park, em São Paulo, o Parque do Ibirapuera, na Bienal. E tem muita coisa interessante aqui, eu estou aqui trabalhando com a cultura digital e com a TV Campos, cobrindo o evento todo aqui, onde existem vários tipos de tecnologias de ponta, uma internet super potente e pessoas muito inteligentes, interessantes, na busca de conhecimentos, porque o que tem aqui é uma troca de conhecimentos, a busca de um saber, o software 3D, essa tecnologia toda é uma tecnologia que a gente busca, os hackers buscam, as pessoas que mexem com a cultura digital buscam, software livre. As novidades estão todas aqui nessa Bienal, nesse encontro aqui no Campus Park. São coisas que a gente não pode deixar de aproveitar, coisas que a gente tem que buscar e coisas que todo mundo deveria passar. São experiências únicas na vida, experiências que pela primeira vez estamos tendo com esse evento no Campus Park, que era um evento que só acontecia na Espanha e agora pela primeira vez ele está no Brasil e com certeza está sendo um sucesso. Um sucesso porque todos nós que estamos aqui estamos gostando e com certeza vai ficar marcante em nossa vida.